Fala galera, estamos em mais um Camp da Semana e o convidado de hoje é o Gabriel Martins, que está lutando pela sociedade da luta 5 contra Silas Alves. Então, Gabriel, como está sendo o seu Camp para essa luta? Cara, meu Camping está sendo muito bom. Cada Camping da gente, eu acho que é uma evolução, que a gente vai evoluindo a cada luta. E eu acho que vai ser um sucesso, por causa que treinei bastante, treinei duro, treinei entre os melhores. Minha equipe não é querer menosprezar as outras, mas minha equipe é muito boa. O cenário brasileiro, o cenário mundial, ela está entre as melhores. Em relação aos estilos, que ambos são estéricas, você está tendo algum problema diante disso? Não vejo problema nenhum. Eu acho que cada luta a gente tem que lutar para cada adversário, né? E eu acho que para ele não vai ser diferente. Se eu tiver que lutar em pé com ele, eu vou lutar. Se tiver que lutar no chão, eu luto, luto agarrado. Então, não me vejo inferior a ele a nenhum desses esquisitos. Eu acho que todos os esquisitos, eu sou superior a ele. Você está tendo algum problema diante do peso? O peso, não. Falta três quilos agora e em dois dias para a luta. Eu acho que o peso está bom. Acho que está bom o meu peso para a luta. Caso vitória, o que você está pensando depois da luta? A vitória eu acho que é consequência do meu trabalho. Eu trabalhei duro para isso e eu acho que eu vou colher ela, sem sombra de dúvidas. Se eu vou subir lá e vou dar meu melhor, eu acho que é 99,9% de chance de eu sair com a vitória. Quais são as suas expectativas para a luta? As melhores possíveis. Eu acho que, como eu falei antes, treinei duro, treinei. E minha expectativa para a luta é ir lá e dar meu melhor, que com certeza eu sairei vitorioso. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel.